Se uma cachaça boa não abro mão Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abri mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Só me cantar para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Errar um passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Errar um passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Errar um passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Errar um passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante outra vez De uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Só ouvir dessas ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já voltei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abre mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorri e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quer dar um passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quer dar um passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Vamos dar as mãos Um, dois, três Quer dar um passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quer dar um passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Um, dois, três Quero ouvir todos cantando Um, dois, três Quer dar um passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Um, dois, três Quero ouvir todos cantando Se inscreva no canal.